Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Na manhã da segunda-feira, 20 de novembro, foi encontrado no mole sul do clube Náutico Tapense, dois quadros de motocicleta totalmente desmontados. A polícia civil esteve no local e verificou o ocorrido, sendo constatado que uma das motocicletas estava em ocorrência de furto. Os quadros das motocicletas foram encaminhados para a delegacia de polícia de TAPES que seguirá investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.